E aí E aí estamos a fazer outra vez estamos mas sem utilizar spells não sei sequer se vou chegar ao fim é ok é ir esticando e levando na tromba até olha Jogo do macaco estamos no início estamos a levar porrada do primeiro boss E aí E aí é muito aguloso E aí 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 Não estou achado o jogo, mas já zerei 100%. Portanto, estou a curtir bastante. É full stamina para brincar. Foda-se, eu sabia que ele ia fazer esta merda. Foda-se, eu sabia que ele ia fazer esta merda. Foda-se, eu sabia que ele ia fazer esta merda. Foda-se, eu ainda não vai. Foda-se, eu sabia que ele ia fazer esta merda. Foda-se. 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 Epa Mas onde é que este filho da puta veio? Mano, este atrai estava a correr bem, mano Foda-se Terceiro é o quarto árbitro, oh caraca, esta é merda Vídeo ao árbitro no meio desta merda, estava a correr tão bem, mano, sou o árbitro Tenha calma consigo, foda-se Entrou o vídeo ao árbitro dentro do campo e o caralho Mano, é que aquele lobo deu-me stagger duas vezes, mano Bateu-me e eu Eu primeira vez nem me apercebi, estava tão concentrado no filha da puta Ah Não temos chamina Já temos um bocadinho Não quero estar a lutar aqui Olha, olha Olha, olha Oa Já 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 O que é isso? Ops 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 Se parece o Jacky Shen, caralho! Foda-se! Parecia o Jacky Shen, caralho! Gaguei o outro, easy! Runa, compra esta merda, caralho! É para ver, que é para ver como é que elas mordem. É fudida esta merda, mano, é foda, digo já. Supostamente eu devia ter uma transformação ali. O que é que é? O que é que é? Você precisou fazer um brilho, não é? Agora todos sabem que você está aqui, quando uma chime tão grande echoa no árvore, a garra vai te vendê. O que é que é? é a lança, é a lança estou habituado a apanhar as coisas apanhar sparks não se pode utilizar spells neste walkthrough ok isto não é walkthrough runico isto é pro bem, agora se não se importavam davam-me um shrinezinho que isto está pelas ruas da amargura e pronto isto está tudo limpo e mamado temos aqui uma fodazinha para apanhar parecia ao Bruce Lee exatamente, foda-se com o caralho o boss desistiu passaste o God of War Ragnarok todo no modo give me God of War isso aí está bem aí está bom aí já temos o Counter Strike eu o que eu achei mais difícil foi o o Dragon Age 2 em Nightmare foda-se que é a puta de tourada franciscana que aquela merda foi mano e aí Tchau, tchau. Splinter do caralho Senta-te aí Filha da porra É um puto É um macaco Não quer nada com esta merda Precisa de um shrine Mãe no Wukong É pá É capaz de ajudar Estás habituado a jogar com a macacada Ok, temos um shrine ali Não dá para passar para a frente, a Katsi Ah, aqui jogas assim Mas jogaste o God of War também é com o comando, não? Vai, é o que há? É o chamado é o que há? O que é? Mas é horrível É pá É o que há É? 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 Se você passar essa porta, não há nada de voltar. Não tinha arma para cafetar, não é que isto não há nada como um pau maior. Agora, lá temos os Curios. Um pau maior, mano. Não tínhamos mais respeito na boca destes filhas da puta. Ora, boss. Será? Ah, é o Cão Branco. Conheço. Minha vizinha tinha um. Chato de uma puta que o pariu. Membro dessa merda. Ok. 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 Ok, ok. 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 Só fiz merda e foi Mas fizemos de um pau maior, mano O pau é enorme? Não, mas eu estou habituado a um pau maior, mano Eu com um pau deste tamanho, mas nem na sanita consigo acertar Nem na sanita vai Ora bem, então vamos voltar para trás E vamos descansar aqui Não sei se acho que eu tenho 1,85m da altura Mesmo um pau deste tamanho, foda-se, mano, caralho Não estou habituado, mano Vou mijar a puta da casa de banho toda Ora bem, então devemos ter aqui merdas para apanhar De igual Aqui Não Mas aqui sim Um chest sim Parece mais uma puta de uma arca do que um chest, não é? Não é bem? Um chest é cofre, não é? Era mais uma puta de um baú da velha Mas pronto Pode pedir mais, estamos no primeiro capítulo Ah Não é? Ah, está tudo Por isso corre Temos três parques para meter Ora, isto Como é óbvio Increases the engage Não é isto Grants more focus Gosto Separate deals more damage Não É este que interessa After six successful leads with the first four moves of light combo Light finisher deals extra area damage Ah, nem por isso Estamos a nardar, pá Estamos a nardar Misticismo não podemos meter Transformations podemos meter Mas só cá em cima É Eu gosto destes pontos Digo, já São duas sparks Cada um e a gente só tem uma spark Portanto O que é que temos aqui? Light attack upon seeing through the enemy Initiates a light attack combo From the third move Ah, isto vai ser bom Mas não é para já Mas onde é que está a coisa do dano? Discharged Perfect dodges Retaining a focus That has been built up Performing light attack Upon seeing through the enemy After a successful hit With resolute strike Performing another Grants massive focus Upon seeing through And hitting the enemy With resolute strike Gosto muito Mas eu não sei Onde é que está o talento Que eu estou à procura Era este Eu foda-se Mano What the fuck? Engage distance More focus After sprinting Pá, more focus Vai já Foda-se Já foi After sprinting Light attack start A temporary Dismos damage Ok, tudo bem After six successful hits With the first four moves Oh, light Isto também é bom para mim Grand significant damage reduction During light attack finisher Isto é importante para mim Ok, há gatos que não usam isto na build Mas isto para mim é Way importante Era mais importante na pillar stance Mas continua a ser importante Ora bem, a gente tem que meter pontos aqui Ok, temos que As próximas seis sparks Têm que ser aqui Para desbloquear os três pontos de focos Por isso Segue Certo Nem sequer há discussão Há discussão Correu algo mal? Não Metemos o jogo no very hyper hard Hyper hard Ora Estamos a fazer o jogo Sem utilizar spells Basicamente Ok Só podemos utilizar o cancel spell Basicamente Que é o spellbinding Ok Aqui digo eu que O melhor É lhe dar aqui no walkthrough Para não deixarmos nada para trás Com certeza que já deixamos uma outra merda para trás Não há pau maior E vamos embora Esquerda ou direita Soninhas Esquerda primeiro Isto vai ser bastante linear Se ele diz que é a esquerda primeiro É o que a gente precisa de saber O que a gente precisa de saber O que a gente precisa de saber Dunked. Ainda no macaco. De novo no macaco. Estamos em New Octro. No Spells. Estamos a fazer um Octro sem usar spells. Até agora. Já morremos muitas vezes. Mas ainda não usámos spells. Acho que estamos a ir bem. Só que não. Por isso. Este jovem aqui ficou Não equivocou nada Eu é que estou equivocado Vou ter que voltar para trás Para foder Para ali 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 Para ali